Dúvida cruel de todos os profissionais do setor de energia solar fotovoltaico. Como fica o dimensionamento do sistema com a taxação? Será que nós vamos ter que aumentar um pouquinho mais aí os painéis para cobrir o que nós vamos perder na taxação? Ou será que não precisa? Como que nós vamos fazer daqui para frente com essa taxa aí que já está rolando? Legal? Você está no vídeo certo para tirar essa dúvida depois da vinheta. Acompanhe comigo. Muita gente querendo informações não só de como dimensionar nessa nova taxa como também outras informações. Ainda está muito obscuro, a lei já está aí funcionando. A gente escuta diversos especialistas, cada um falando uma coisa. Para a gente entender como vai ser feito o dimensionamento, primeiro nós temos que entender como vai ser feito a cobrança. Porque ainda está tendo uma divergência que eu percebo. se vai ser cobrado em créditos energéticos, ou seja, só créditos energéticos. Se você tem kilowatts, você pega kilowatts e eles descontam kilowatts. Ou se vai ser cobrado em reais. Se você tem 100 kilowatts, o valor do kilowatts é X. Você vai ter que pagar pela porcentagem do uso da rede. E aí vai vir um valor em reais. Ainda está bem confuso, mas olhando bem lá na lei 14.300, tudo indica que a cobrança vai ser feita em reais. Vou deixar aí na descrição, depois que você assistir o vídeo, está aí o link da lei lá, que você pode ler um texto muito longo, mas explica tudo e, de acordo, lá vai ser cobrado em reais. Mas mesmo assim, lá no início dessa discussão, em 2019, 2018, falava-se em apenas cobrança em créditos energéticos. Então é bem, assim, bem extenso. Mas tudo indica que vai ser em reais. E aí é que está o detalhe. Se a cobrança for feita em reais, em valor, dinheiro, além da taxa mínima, vai vir lá um valor também pela porcentagem lá que eles vão cobrar. E aí vai vir mais um valor. Se for assim, que é o que parece, tudo indica que vai ser assim, nós não precisamos mudar nada no dimensionamento, porque não vai adiantar. Se você colocar uma quantidade de painéis a mais para cobrir a porcentagem que vão descontar, não vai mudar, porque não vai ser em créditos energéticos, vai ser em reais. Então, se você aumentar a quantidade de painéis, você só vai ter mais créditos. Você só vai ter mais créditos disponível lá para você. É só isso que vai acontecer. Você vai gerar mais e vai ter mais créditos. Porque vamos fazer aqui um cálculo para a gente entender. Vamos supor que tudo indica que vai ser cobrado em reais. Parece que é assim. Então, você tem o kilowatts, que custa... Vamos imaginar que o kilowatts hora custa um real. Um real. Então, como que vai ser feita a cobrança? Vai ser gradativo até chegar a 100% o valor da tarifa. E aí, o valor da tarifa é uma porcentagem de 28% do valor do kilowatts hora. Enfim, resumindo, para a gente não se aprofundar nisso, de início, no primeiro ano, que é 10%, até 2030 vai ser 100%, isso representa agora 8% do valor em reais. Por exemplo, olha que confusão. Se o kilowatts hora é um real, eles vão cobrar oito centavos em cada kilowatts que você pegar dos seus próprios créditos. O crédito é seu porque você gerou, o seu sistema que você investiu, que você gastou, gerou, você armazenou de graça, vamos dizer assim, e na hora de pegar de volta você perde 8%. Então, ele vai vir cobrando oito centavos na sua conta. Vamos supor que no final do mês, isso são valores que eu estou colocando por baixo, gente, tá? Porque ainda é muito complicado isso, tá? Então, vamos imaginar que no período de 30 dias, você precisou pegar de volta 100 kilowatts hora a 1 real, no nosso exemplo, você tem ali 100 reais. Quem ficou lá na lei antiga, lá antes da taxação, os 100 reais, os 100 kilowatts, cobriu os 100 reais. Então, você não paga nada porque você tem 100 kilowatts, 100 reais, então não tem desconto. Mas com a taxação, 8%, dos 100 kilowatts, vai vir um valor de 8 reais a mais. Então, além da taxa mínima, vai vir 8 reais a mais porque eu usei só 100 kilowatts. Se eu usar 200 kilowatts, vai vir 16 reais. E assim vai. Geralmente, quem tem um consumo muito alto, ele pagava uma conta de luz, igual foi aqui uma vez, paguei 1.500 reais. A taxa mínima do trifásico é 150 reais. Então, assim, eu economizava 90% de tudo. Se eu pagava 1.500, eu estava pagando 150. E continuo porque eu estou na lei, eu estou no modo antigo, um por um. Se eu estivesse na lei nova, eu ia pagar os 150 com a taxa de disponibilidade. E se eu usasse, sei lá, 300 kilowatts, eu ia pagar ali, 3 vezes 8, uns 24 reais a mais. Isso agora, 2013, 2023, 2024, já aumenta. Em 2030, aí já vai ser um valor de mais ou menos 30% da tarifa. Então, até lá, gente, o meu sistema já se pagou. Eu, automaticamente, se eu precisar fazer qualquer coisa, quem for instalar em 2030, lá, 2029, gente, vai ser uma outra tecnologia. O sistema vai estar muito mais barato porque em um ano caiu 10%. Então, em 2030, você vai conseguir comprar bem mais barato, fazer tudo mais simples, vai ser... O acesso vai ser melhor. Certo? Então, quem fizer lá, com essa tarifa mais alta, provavelmente, o sistema fotovoltaico vai estar custando muito mais barato do que custa hoje porque o preço vem caindo. Certo? Então, até quem instalar lá nesse período aí, 2030, vai continuar valendo a pena instalar. Então, não adianta você superdimensionar achando que vai cobrir porque não vai. Você só vai ter mais crédito acumulado, mas vai ter sempre que você pegar os créditos de volta, vai perder uma parte lá e vai ser cobrado em reais. E aí e aí e aí Obrigado.